Eu não sabia que não ia ter uma mesa no canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o produto da minha vida, essa dor tão doída, não doía assim Agora resto uma mesa nação, eu diria que vai estar Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu vai descer de cor Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez Eu não sabia que não ia ter uma mesa no canto, uma casa e um jardim Hoje eu soubesse o produto da minha vida, essa dor tão doida, não doía assim Agora resto uma mesa nação, eu diria que vai estar do seu canto Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim De supermercado Me pegaram de supermercado De supermercado De supermercado De supermercado Beleza